E aí, Caiova, lembra pra gente aquele 4-1 do Nápoles em cima da Inter, 2019? Normal, a Inter de Milão não vencia o Nápoles desde 97, jogando na nossa casa, e não ia ser diferente naquele dia. Ainda mais com aquele golaço do Zielinski, aos 15 minutos de jogo. Falha na marcação, Skriniar. A bola sai e teremos esse escanteio. Cobrou na área. O cabeceio vem sem direção. Passa longe do gol, é só tiro de meta. Falhou no cabeceio, Caio? Não achei, Guilherme. Ele tava bem impressionado pela marcação. Essa aí pode pôr na conta da defesa. Leida, vantagem. A bola é da Internacional. O arremesso é bom, já estão pertinho da área. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Um gigante em todos os sentidos, Lukaku. Pra ficar de olho nele, Caio. Como segundo colocado na artilharia da competição, ele com certeza vem pra mostrar serviço e ajudar o time lá na frente. É promessa de gols no jogo. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Insigne. Ganha campo, Nápoles. Cruzou no meio da área. E a zaga manda pela linha de fundo. Escanteio marcado. Escanteio cobrado na área. Ele toca de cabeça, longe do gol. Que faltou ali, Caio. Ele tava com a marcação muito em cima, Vilani. Não tão dando espaços pra ele fazer o cabeceio com liberdade. Prozovich. Deixaram o corredor pra ele na lateral. A Internacional e toca, toca, toca. Com paciência, cabeça no lugar e bola no chão. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Ainda no contra-ataque. Lukaku. Romelu Lukaku. Bola de pé em pé pra tentar envolver o adversário. Errou. Lukaku. O tanque. Finaliza, mas perde. Zero a zero, Caio. A chance era boa, mas o matador, Belda, não aproveitou. Insigne. Olha só o gol. O Zirém. Gol. É o primeiro do jogo. Placar aberto. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí o goleiro ficou totalmente vendido. Ficou sozinho contra dois atacantes. Recomeça a partida. O Napoli tá na frente. Grossovich. Nicolo Marella. A bola bate nele. Sai. Arremesso. Hakimi. Nicolo Marella. Dá o bote. Limpo. Insigne. Vai lá, na segunda trave. Gol. Adivinha. O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Olha aí o gol de novo. A bola foi levantada pra área. A defesa bobeou. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. Tá aí o treinador. E agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Ashley Young. Romelu Lukaku. Bola recuperada pelo Napoli. Sai pro jogo. O Napoli não tá conseguindo segurar essa bola. Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim. Porque aproveitou bem as chances. Tá apostando na eficiência do seu ataque. Impedimento. Não estava em condição legal. Lautaro Martínez. Antecipou muito bem. Fez o corte. Zelinski. Rissai. Bakayoko. Fabian. Porta a zaga. O ataque era bom. Ashley Young. Bola pra fora. É arremesso. Galhardini. Bola por cima. Boa visão. Intercepta e mata o ataque. Lautaro Martínez. Dá pra alçar a bola na área. Lukaku. Só fazer pra diminuir. Errou. Que chance boa pra voltar pro jogo, Caio. Eles precisavam demais desse gol pra começar uma reação. O árbitro confirma. O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. Manolas. Zelinski. E sai. O sinhém. Intervalo de jogo. O árbitro encerra. O sinhém. O sinhém. Acaba com o perigo. O perigo rouba a bola. O sinhém. De Lourenço. Zelinski. Bacaioco. O sinhém. Zelinski. O Napoli perde a bola. Fica na marcação. Gagliardini. Lautaro Martínez. Por cima. Atenção. Vem perigo. Chega firme. Certeiro do desarme. Acaba o perigo. Zelinski. De Lourenço. Fabián. O sinhém. Bom corte. A jogada era boa. Brozovic. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Lautaro recebe. Bateu direto. Ospina defende tranquilo. Rapaz. Atenção. O goleiro erra. Vem perigo. Defendeu o goleiro. Ele dá a volta por cima. Caio. Ele entregou a bola de presente. Mas conseguiu se recuperar a tempo. Posse de bola da Inter de Milão. Gira a bola. A Inter toca de Pempe. A diferença é grande no placar. A Inter de Milão tenta tocar a bola de Pempe. A marcação não deixa intercepta. Olha a chance do contra-ataque. Quero ver. Barbacabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. O Nápoles retorna a posse da bola. Ótima enfiada de bola. Defendeu. Sobrou o rebote. Chega o desarme. Ela sai. Arrebesso. Romelu Lukaku. Pericite. Ele carrega com opção para o passe. Cruzou, mas não passou da marcação. Varela recebe. Faz a defesa, o Gospina. Ressai. O Nápoles perde a bola. Erra o passe. Foi falta. No entanto, o árbitro dá vantagem. É da Inter. De Vrij. Completa outro passe. Não erra nada hoje. Que dia. Lautaro Martínez. Bola da Inter. O árbitro dá vantagem. Faz a defesa, o Gospina. Zelinski. O Zinheim. Vai para cima o Napoli. Gol! Gol para deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta. Cachorro Pitbull. Morde, chacoalha e não larga. O time vai até o final. Segue mordendo. Caio Ribeiro. Sai mais um gol. A melhor maneira de você mostrar respeito ao adversário não é ficar dando caneta e fazendo gracinha. É metendo o gol. E eles estão fazendo isso. A diferença é grande demais. É da final do jogo. E o número 20, Jeter Reziarunski. Hakimi. A Inter perde a bola. Interceptada no lance. Oba legal. Só a bola. Romelu Lukaku. Varela. Lukaku. Varela. Lautaro recebe. Divide. Na própria área. Encerrada a partida. Vitória do Napoli. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Vitória do Napoli. 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 Obrigado.